O inimigo somos nós. Quem nunca ouviu falar no Enfio, que era um jornalista, um chargista, cartunista e um escritor bastante famoso, que ele viveu entre 1944 e 1988, ele viveu só 44 anos, porque ele era hemofílico, então ele vivia frequentemente fazendo transfusões de sangue, e nesse meio tempo, segundo informações, ele teria contraído o AIDS e acabou morrendo bem jovem. Mas era um gênio, acho que sem dúvida um dos maiores intelectuais do Brasil, e ele fazia muitas charges, escrevia, tinha um jornal chamado Pasquim e outros jornais na época do regime militar, que ele atacava o tempo todo com as suas charges a ditadura militar, a dita ditadura. Então, está explicado no vídeo, que eu vou deixar na descrição aqui, um vídeo maravilhoso que ninguém pode perder, uma reflexão sobre a traição que o Bolsonaro sofreu através dos seus assessores, e a pátria também foi traída. E por quem foi traída? Por quem deveria proteger a Constituição e a pátria, e livrar o Brasil do comunismo. Então, a maioria da população brasileira, se soubesse o que aconteceu no Brasil agora recentemente, antes de 31 de dezembro, e as traições para que o retorno do comunismo ao poder fosse possível, certamente haveria até uma rebelião. Só que quem mora em Brasília, quem estuda o comunismo internacional, quem estuda a história do Brasil atual, ou a história passada, e acompanha a política nacional, com certeza pode entender muito bem o que se passou nos bastidores da nossa política brasileira nos últimos dias. É incrível o que aconteceu. Inacreditável. O povo patriota foi para a frente dos quartéis após as eleições, pedir socorro, na esperança que o alto escalão militar das Forças Armadas fizesse alguma coisa. Mas não aconteceu nada, nem uma notinha de repúdio, nada. Nem falaram com as pessoas que estavam lá desesperadas, milhares de pessoas no Brasil inteiro. Os generais traidores foram correndo bater continência para um ladrão, traidor, ditador, mentiroso. Isso não foi de graça, isso aí teve um custo. Alguém se beneficiou com isso, alguma vantagem eles tiveram, porque eu não acredito que uma pessoa ignore a situação. Então o povo se lascou, o país foi para o fundo do poço, cada dia mais. A desgraça dessa vez será maior do que nos últimos 16 ou 20 anos do PT. Nós perdemos o Brasil para sempre, pessoal. O Brasil não é mais um país democrático, é um país socialista. E a culpa é de quem? É do Senado Federal, que nada fez, aqueles enrustidos lá, e mais as Forças Armadas. O antagonista publicou uma foto sobre os traidores da pátria. E um general, que depois vocês vão ficar sabendo ao verem o vídeo, que ele disse, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Que missão? Que missão que eles vão cumprir? Que missão? Missão de bater continência para comunistas? Então esse comandante militar do Sudeste, ele disse isso a respeito das eleições. Então, Carapalha, que missão que vão cumprir agora com o governo comunista? Que depois, eu vou deixar um filme na descrição aqui, sobre o que aconteceu na Polônia. Na Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi invadida por um lado pelos comunistas da União Soviética, e por outro lado pelos nazistas do Hitler. E o que aconteceu? Os generais do exército polonês, mais de 20 mil, foram colocados num trem, levados para uma floresta lá dentro da União Soviética, e todos eles morreram fuzilados com um tiro na nuca. Isso foi uma história real, isso é verídico, está contado na história, tem documentos comprovando, e o filme retrata muito bem isso. Um filme maravilhoso que todo o militar, tanto de baixa patente quanto de generalato, ou familiar, ou amigo, deveriam ver, para ver se cai a ficha, ver se o cara se dá conta da porcaria, não vou dizer o palavrão, que eles fizeram. Então, o Brasil, a partir de 1º de janeiro, virou um trem desgovernado, descendo uma ladeira abaixo, com gastos desenfreados, artistas ricos ganhando milhões para falar bem do governo, através da Lei Rouanet, 37 ministérios, milhares de cargos de confiança nas estatais, enfim, apetezada, gafanhoto, vão tomar conta de tudo, vão ganhar cargos, vão pegar dinheiro do BNDES, vão extrapolar. E não vai sobrar nada, não vai sobrar pedra sobre pedra. Um analfabeto comunista, mentiroso, condenado por corrupção, assumiu o comando, e agora ele suspendeu a transposição do Rio de São Francisco, não leva mais água para o Nordeste, voltaram lá os carros pipa dos amigos, ele vetou a robótica na ensina das escolas, tecnologia para quê, né? Ele liberou praticamente o aborto, já a linguagem neutra, falam em extinguir as forças armadas para criar aquela guarda bolivariana que tem lá na Venezuela. E o pacote anticrime, então vem aí esse tal de pacote anticrime que eles estão falando, que prevê a criação dessa guarda nacional bolivariana, vão extinguir o exército, vão modificar totalmente o exército, e o código penal vão mudar, claro, para favorecer a bandidagem, pena maiores para os militares, olha aí, generais, pena maiores para vocês, e mais nada foi apresentado contra o tráfico de drogas, e o tráfico está liberado. Então só para vocês terem uma ideia, são 50 itens, mas eu vou ler uns 10, 15 aqui, como o Brasil chegou a essa situação com o fim do Estado Democrático de Direito, com o fim do processo penal, e com a insegurança jurídica numa verdadeira ditadura da TOGA. Porque agora as cortes superiores viraram um escritório despachante, uma assessoria jurídica da esquerda. Como é que o Brasil chegou nessa situação? Então, agora um ministro do STF, um juiz, pode instalar um inquérito de ofício, sem provocação do Ministério Público, ou de uma autoridade policial, e fazer o que bem entende. Agora um ministro juiz do STF pode investigar crime sem a polícia, sem necessidade da polícia, do Ministério Público, etc. Agora um juiz do STF pode se considerar vítima, e pode ao mesmo tempo conduzir as investigações e julgar o processo, ele mesmo. Agora um ministro do STF pode determinar a busca e apreensão de qualquer pessoa pessoas sem representação de Ministério Público, de delegado, monocraticamente, sem necessidade de oncologiado, de tribunal, nem nada. Ele faz e pronto. Agora um ministro do STF pode determinar a prisão em flagrante de alguém por crime instantâneo, acontecido dias atrás, ao argumento claramente errado de que o crime seria permanente, confundindo um dado básico do direito penal que diferencia crime permanente e crime instantâneo com efeitos permanentes e por aí vai. Agora qualquer ministro do STF pode dar continuidade à investigação quando a PGR, o governador geral, determina o arquivamento do inquérito. Não precisa de Ministério Público. Para que Ministério Público? Agora qualquer ministro do STF ou do Tribunal Eleitoral pode dar entrevista sobre o caso que vai julgar, emitindo a sua opinião antecipada sobre o mérito da causa. Não interessa. Agora qualquer ministro pode ofender graciosamente a honra dos interessados no processo, externalizando um misto de sentimento de ódio, raiva ou inimizade pessoal, tanto no curso do processo quanto em entrevistas ou palestras, fora ou dentro do país, repetidas vezes, e seguir se considerando imparcial para analisar qualquer caso, como foi o caso do ministro Gilmar Mendes, Barroso, Toffoli, e o ministro Alexandre, etc. Agora os ministros podem fazer homenagem pública a um advogado do réu, elogiando o seu trabalho no caso concreto a ponto de chegar às lágrimas de tão abalado emocionalmente que ficou. Foi aquele caso, estou falando, Gilmar Mendes, com o advogado do PT, revelando uma torcida pela defesa e se considerando ao mesmo tempo imparcial para julgar um caso como esse. Agora o ministro do STF pode considerar válido qualquer inquérito sem fato delimitado para investigação. Agora a investigação é genérica, não interessa o fato. Agora o ministro do STF pode fazer analogia em malamparte, que é alargando o objeto material de um crime por interpretação para prejudicar mais ainda o réu. Agora o ministro do STF pode orientar o investigado que ele tem o direito de silêncio, porém, caso ele resolva falar, ele não pode mentir, nem para se defender. Agora qualquer ministro pode criar tipos penais sem lei anterior que o defina, contrariando a Constituição, que é o caso dos crimes de fake news, atos antidemocráticos, milícias digitais e um dos que eu falei no vídeo anterior. Agora qualquer advogado pode virar juiz sem concurso público, desde que seja afiliado a uma ideologia ou amigo de um ditador e avaliação é subjetivo. Não precisa reputação ilibada, não precisa notório saber jurídico, basta que seja simpático à causa revolucionária. Tudo o que está acontecendo com a complacência dos verdadeiros juízes da nação, os concursados, que não obedecem a Lomã, os senadores que seriam os pais da pátria, os defensores, os verdadeiros defensores da justiça, se não fossem comunistas e traidores, como ocorreu aí. Então, meus amigos, não vou continuar aqui porque a história é longa, mas vejam o filme Katin, oficiais do exército polonês que acreditavam que os comunistas e nazistas seriam complacentes com eles e foram todos mortos pelos nazistas. Isso aí é uma coisa terrível, a pessoa tem que fazer uma reflexão. E o vídeo que eu vou deixar aqui no link também, a traição a Bolsonaro e a pátria que foram cometidos por uma certa casta que compõe as nossas forças armadas. A situação é terrível, pessoal. Esse cartão aqui do cartonista em fio, essa charge aqui, ela tem tudo a ver. Ela foi feita lá pelas décadas, início da década de 80, ainda em plena ditadura militar, quando o pessoal chegou à conclusão que os inimigos não eram só os esquerdistas, eram eles próprios. Eles chegaram à conclusão que dentro da própria trincheira também tinha inimigos. Espero que vocês façam uma grande reflexão desse vídeo, vejam os meus vídeos anteriores e se inscrevam no meu canal César Ramos de Extravox, que lá tem 800 vídeos com assuntos interessantes e indicação de livros, vídeos e filmes para a maior instrução. Isso aqui sim, pessoal, isso é cultura, isso aqui é conhecimento, isso aqui é esclarecimento, que vai ajudar as pessoas a fazer uma grande reflexão e botar a mão na consciência e ver na sinuca de bico que a gente está agora nesse momento. Até mais.